E vai ser ministrada pelo professor Bruno de Oliveira Schneider que é mestre em ciência da computação pela Universidade Federal de São Carlos e professor da Universidade Federal de Lavras Ele trabalha na área de computação gráfica e é entusiasta de software livre Uma palavra agora ao professor Bruno Obrigado Então boa tarde a todos, gente Tem como colocar a imagem da apresentação aqui? Essa palestra vai ser então sobre formatos de arquivo mas não uma visão muito técnica, só uma coisa mais simples para usuários comuns, todo mundo coloca imagens no computador e então a gente vai abordar superficialmente os arquivos de imagem para ver as consequências dessas coisas no uso de imagens Então existem algumas necessidades com relação ao uso de imagens Inicialmente é bom destacar que todo mundo gosta de colocar imagens As imagens transmitem informação de uma maneira mais eficiente do que o texto Então a gente faz relatório, coloca imagens, escreve qualquer informação escrita Põe um diagrama explicando melhor E frequentemente também a gente usa imagem por imagem A gente tem essa cultura de que a imagem é legal, o texto é ruim Então vamos colocar uma imagem e vai ficar melhor Todo mundo já deve ter visto um texto, um relatório, uma apresentação E aí tem uma pergunta lá e tem uma imagem do carinha pensando Interrogação na cabeça Não é bem uma informação sendo passada através da imagem Mas a imagem está lá sempre acompanhando a informação sendo transmitida Então o uso de ferramentas para usar imagens Ele tem esse lado de que a gente só quer uma coisa simples Colocar a imagem E a gente espera que o computador resolva o lado tecnológico de como fazer isso Qual é a forma mais adequada de fazer isso Então o que a gente quer é aquele negócio de aperto no botãozinho que insere a imagem Escolhe a imagem e a imagem aparece lá no meio do documento Mas a gente sabe que a tecnologia não está pronta, ela não resolve os problemas todos da gente Apesar da imagem aparecer ali, uma série de detalhes influenciam em como ela aparece Quais os resultados disso Então a gente entendendo como é que as coisas funcionam um pouquinho melhor Ajuda a usar a tecnologia de uma maneira mais eficiente E desse entender como é que a tecnologia funciona Entender um pouco sobre como é que as imagens são representadas no computador É importante na hora de fazer uso delas Então esse uso cotidiano que a gente faz Traz alguns problemas frequentes Então, por exemplo, desperdício de espaço A gente queria colocar uma imagem e a gente acaba usando mais informação do que a gente gostaria de usar Tem aquele detalhe que diz, aquele ditado que diz que uma imagem vale por mil palavras Mas também ela precisa de mil vezes mais espaço de armazenamento do que uma palavra Então a gente tem que balancear as coisas Às vezes a gente tem legibilidade reduzida A gente colocou a imagem achando que ia explicar bem um negócio Mas na hora que a gente vai ler a imagem, não consegue mais ler Isso é especialmente frequente quando a gente pega uma imagem, escaneia, coloca no documento Depois imprime, a imagem passa por uma série de etapas E no final, simplesmente ela não é legível Aparece a imagem lá e ninguém enxerga o que está acontecendo E, felizmente, com menos frequência, o problema de compatibilidade Às vezes você quer passar a imagem para alguém Quer passar uma informação visual qualquer E a pessoa que recebe essa informação simplesmente não consegue ver, não consegue acessar Porque existe algum problema de incompatibilidade entre o sistema de quem fez e o sistema de quem está recebendo E aí a gente entra um pouquinho mais para o lado de software livre Não é um tema diretamente relacionado com software livre Mas eu coloquei aqui alguns elementos Então, a primeira etapa desse entendimento Consiste na gente pensar em como é que as imagens são representadas no computador Como é que a gente faz para guardar uma informação visual no computador Existem várias formas, mas essas várias formas têm duas categorias principais Tem as imagens matriciais Que são um monte de elementos discretos, que a gente costuma chamar de pixels E eles são independentes Mais ou menos como um mosaico Um artista fazendo um mosaico com pedacinhos de cerâmica colorido A gente pode comparar isso com uma imagem matricial Cada pedacinho é independente Mas quando a gente olha aqueles pedacinhos todos de longe Tem uma imagem Esse sistema de representação Que no computador então é uma matriz de cores Por isso o nome matricial É o que a gente encontra em vários formatos comuns de arquivo para a imagem Como jpeg, gif, png, tif, deja vu e outros Mas existe uma outra forma de representar imagens Que é o sistema vetorial As imagens vetoriais E aí a gente guarda então descrição matemática De elementos gráficos Como círculos, curvas, retas Então por exemplo um retângulo A gente colocaria algum comando do tipo Desenhe um retângulo de tamanho tanto De borda azul, de interior vermelho A espessura da linha da borda é esse Os cantos são arredondados desse jeito O retângulo está na posição tal Uma série de informações Sobre um monte de elementos desse tipo Que quando desenhados então formam uma imagem E aí então a natureza é bem diferente A gente tem partes de uma imagem E não uma série de cores Os resultados do uso dessas duas formas de representação Então são bem distintos O sistema vetorial Que a gente encontra então Em arquivos do tipo SVG, CDR do Corel, WMF e outros Mostrando aqui então com mais detalhes Essa aqui é uma imagem matricial Dá pra ver, pelo menos quem está mais perto aqui Ela é um monte de quadradinhos coloridos Um do lado do outro Então tudo que a gente quiser representar na imagem Tem que ser formado por esses quadradinhos O negócio é que a gente tem só as cores Se eu quiser saber, por exemplo Quais são os pedaços dessa imagem Que formam aquelas letras UFLA lá embaixo Essa é uma consulta bem difícil de ser respondida O computador não faz ideia de que aquele pontinho verde lá de baixo É do nome UFLA Aquele pontinho verde lá de cima Forma um anel, etc Então ela é bem estática É difícil da gente trabalhar com essa informação Ela está meio numa forma final de uso E esse é o tipo então mais comum de imagens Quando a gente faz uma foto numa máquina fotográfica Quando a gente usa o scanner para criar uma imagem A imagem criada é do tipo matricial Então a gente está meio que acostumado com imagens desse tipo Numa imagem matricial O conceito de qualidade está frequentemente associado com quantos pixels Quantos elementos coloridos tem na imagem Quanto mais a gente tiver Então a gente costuma dizer que a imagem está numa qualidade melhor É comum a gente pensar nisso Quando a gente vai escolher uma máquina fotográfica para comprar Então elas são geralmente anunciadas em termos só de quantos pixels Ela consegue colocar numa imagem Tem uma série de outros detalhes Mas só para ilustrar a importância dessa quantidade de pontos Esse é geralmente o fator mais divulgado de qualquer imagem Existe então, já que a gente tem só um monte de pontinhos de cor E a gente não tem uma ideia boa de o que eles significam Existe problema para mudar o tamanho de uma imagem Se a gente imaginar uma matriz pequenininha Um 3x3 Nove cores dispostas numa matriz 3x3 representando uma imagem E de repente eu quero mudar essa imagem Eu quero que ela tenha, vamos supor, mais pixels Eu quero agora que ela seja uma matriz 4x4 Eu preciso escolher agora as 16 cores que vão participar dessa nova imagem E não é muito fácil passar de 3x4, não é múltiplo Eu vou ter que mudar todos eles, não é simplesmente colocar uma cor a mais Ou se eu estivesse diminuindo, não é simplesmente tirar cores Eu tenho que escolher as cores novas de todos os pontos, né? A imagem completamente tem que ser alterada E a gente vai precisar de alguma conta que tente fazer isso o mais preciso possível Porque afinal de contas a gente não sabe o que tem lá Tem que ser um negócio genérico que funcione E com isso a gente sempre acaba perdendo informação Então a mudança de tamanho numa imagem matricial é um negócio sempre problemático A gente nunca pensa nisso na hora que a gente está usando o computador, né? Você puxa lá o cantinho da imagem e mudou o tamanho Mas cada vez que o tamanho é alterado tem um processo grande envolvido por trás E esse processo envolve perda de qualidade Não no sentido de quantidade de pontos coloridos Mas no sentido de que as cores que estão ali escolhidas para aqueles pontos Elas vão perdendo cada vez mais a relação que elas tinham com a imagem original Então, isso tudo tem a ver com a dificuldade que a gente tem de distinguir entre as várias partes da imagem Já numa imagem vetorial, a gente tem um sistema diferente Como a gente tem os comandos que na hora que forem executados formam uma imagem A gente tem um significado associado às coisas Nessa imagem aqui, então, a gente tem uma imagem de um carro Ele é todo feito dessa forma, né? Círculos, linhas, e aí eu digo qual o pedaço que está dentro daquela forma Eu digo a espessura Eu digo quem está na frente de quem, né? Porque, por exemplo, aquele oval lá embaixo Que não é visível sempre porque teu carro está na frente Isso faz parte da descrição Apesar de a gente estar vendo só uma parte daquele oval Ele está todo representado lá A gente tem toda a informação guardada Inclusive aquilo que a gente não está vendo No cantinho aqui A gente tem uma imagem do software usado para produzir isso Onde você vai lá desenhando as curvas No caso aqui é o Winkscape Então, alguém, de certa forma, pinta isso, né? E a imagem apresentada, então, é o resultado desse processamento Mas o legal aí é que se amanhã eu quiser que esse carro seja verde É só eu procurar na imagem as partes que definem a carroceria do carro Onde está descrito que tem uma coloração amarela lá E eu mudo essa parte Pronto, eu sei exatamente quais são os pedaços que formam o carro Quais não formam É diferente, por exemplo, daquele logotipo da Ufla Se eu quiser agora que ele tenha um fundo cinza Em vez de um fundo branco Porque eu vou mostrar ele numa página cinza Eu não sei quem é o fundo e quem é a frente do logotipo Na imagem vetorial eu sei isso Eu sei quem é o carro Eu sei quem é a elipse do fundo Eu sei qual parte da imagem que é a assinatura Eu posso tirar, aumentar, diminuir Já que eu não tenho os elementos discretos A mudança de tamanho é fácil Mais ou menos que nem a gente faz com mapas A gente tem um tamanho Mas aquele tamanho é só um simbólico Na hora que a gente for usar ele A gente pode dar outro significado para aquelas dimensões Então a gente tem todas essas características diferentes Porque a gente está acostumado com outro sistema Aqui a gente tem um diagrama Que é o tipo de informação vetorial Que a gente costuma usar no dia a dia A não ser os artistas gráficos A gente não costuma fazer carros e outras coisas assim No computador Mas todo mundo faz esse tipo de coisa Para explicar, para passar a informação E esse é o tipo de informação bem representável com vetores A gente tem uma caixinha Uma caixinha tem o texto tal O texto tem a cor tal O tamanho tal A grossura da linha da caixinha é essa Tem uma linha ligando com a caixinha de baixo E se amanhã eu decidir que essas caixinhas estão pequenas Eu sei exatamente quais partes da imagem são as caixinhas Eu posso levar a caixinha de um lugar para outro Provavelmente o software vai fazer as linhas que estão fazendo a ligação Acompanharem a mudança Tudo porque a representação interna está diferente Isso aqui ocupa pouco espaço Se a gente comparar, por exemplo, com uma representação matricial De um diagrama desse A gente precisaria de um retângulo aqui Para representar esse diagrama E a gente teria que dizer Aqui é azul, aqui é azul, aqui é azul, aqui é azul, aqui é azul Várias linhas de azul Depois aqui é azul, aqui é azul Aqui é branco, branco, branco Azul, azul, azul Então é um monte de informação para representar esse diagrama Se a gente está usando o sistema matricial E no sistema vetorial é bem menos A caixinha de tamanho tal De grossura de linha tal De cor tal na posição tal Esse sistema aqui então é facilmente modificável Eu não preciso ficar apagando partes Eu puxo elas, arrasto, troco os atributos E ela é desenhada de novo Do jeito que eu quero E o sistema vetorial pode ser facilmente convertido para matricial Depois que a gente tem a descrição do que desenhar A gente processa e escolhe as cores no pontinho Então por exemplo, o projetor aqui Ele precisa receber uma descrição matricial de imagem Mas o meu programa está fazendo essa conversão automaticamente Eu desenhei lá Guardei as informações das primitivas todas E o software converte isso numa matriz então que é Apresentada De tal forma que existe essa vantagem de conversão Às vezes as pessoas pensam assim Bom, se toda imagem vetorial pode ser facilmente convertida no matricial O matricial é melhor, né? Porque a gente vai converter Mas é meio que o contrário Porque se você consegue converter uma vetorial numa matricial com facilidade Você não precisa pensar duas vezes antes de fazer vetorial Será que vai funcionar sempre? Vai, porque se eu precisar de outro formato eu converto Agora o contrário não Se você tem uma imagem matricial e que é transformada numa vetorial Aí provavelmente vai ser impraticável Você tem menos trabalho fazendo a imagem de novo Do que tentando converter ela Então sempre que a gente Puder fazer um negócio desse daqui Com uma representação diferente Nós temos vantagens Vale lembrar também que Para a gente saber se a imagem é vetorial ou matricial Não é suficiente olhar no arquivo A gente não pode fazer uma associação fácil Do tipo, se o arquivo for assim A imagem é vetorial Se o arquivo for daquele outro jeito A imagem é matricial Existem arquivos Que usam um sistema de representação Igual usei nos exemplos de antes JPEG O WMF Eles são um sistema Mas existe uma infinidade de arquivos De formatos de arquivos populares Que a gente usa Que são capazes de lidar com os dois E aí não tem como a gente saber A não ser na hora que a gente está formando Se você recebe a imagem Se você recebeu o diagrama de alguém no documento Eu quero saber se aquilo é vetorial ou matricial Provavelmente não tem uma forma fácil de ver isso Mas então os sistemas comuns Que lidam com os dois tipos São o PDF O PDF é uma grande caixa Onde a gente joga um monte de tipo de informação junta E então uma imagem no PDF pode ser tanto vetorial quanto matricial O PDF tem texto O PDF tem texto, desenho e imagem Os editores de texto que a gente usa Também são capazes de lidar com as duas coisas Então o ADT, o ADG do Open Office O DOC, PPS do Office da Microsoft E vários outros Eles têm essa característica também de conseguir guardar vários tipos de informação A diferença é que num formato de editor de texto A gente tem essas coisas todas gravadas Numa forma editável Então enquanto num PDF elas estão lá Gravadas de uma maneira Com que o objetivo ocupa pouco espaço Num documento tipo um DOC Ele está guardado de uma forma que o objetivo é mudança fácil Então se você quer alguma coisa que vai ser modificada Quem está recebendo vai mudar É melhor mandar num formato desse daqui Se você está mandando Para quem não deve modificar o documento Melhor mandar num PDF Parece que pulou um pedaço aqui Nós temos Além da questão da imagem ser matricial ou vetorial Nós temos várias formas de representar a cor Então na imagem matricial Que a gente tem um monte de cores Ainda resta a questão de Mas como que eu represento uma cor no computador Uma cor é um negócio meio subjetivo Então também tem várias formas de representar a cor Entre as várias formas A gente pode dizer que Existem sistemas de representação diferentes Então a gente A informação que a gente guarda Significa uma coisa ou outra Que no final vai ser traduzida na cor E a gente pode guardar a quantidade de cores diferentes A gente geralmente está associando a ideia De que é bom ter muitas cores Quando você compra um scanner Você está interessado em saber Quantas cores aquele equipamento consegue trabalhar Quanto mais cores, melhor Mas quanto mais cores Mais espaço a gente vai precisar Se a gente tem 200 cores disponíveis Se a gente só pode usar 200 cores A gente vai precisar de um número pequeno Qualquer que seja o formato de representação Para distinguir entre essas 200 cores Mas se a gente tem 16 milhões de cores Qualquer que seja o sistema de representação A gente vai precisar de números maiores Para representar isso Então quanto mais cor Mais informação Mais dados Tem naquele arquivo Além disso A gente fica convertendo entre os sistemas o tempo todo Na hora que você clica o botãozinho para inserir imagem Escolhe a imagem e a imagem aparece É bem provável que o software Tenha dado uma olhada lá no arquivo Tenha tentado entender como é que a informação gráfica está representada lá E mude para um outro sistema que ele prefira Um sistema que ele usa no documento dele De tal forma que todas as imagens estão sempre daquele mesmo jeito Então mesmo que não haja uma conversão explícita Você falando assim Eu quero converter essa imagem As imagens são convertidas entre formatos o tempo todo E a conversão acaba levando a perda de informação Por causa dessas diferenças todas É comum por exemplo Que a gente tenha sistemas de arquivo Que podem representar as imagens de um ou mais jeitos Mas só que não tem informação nenhuma A respeito de como aquilo foi representado E depois na hora de converter O programa que está convertendo tem que chutar Tem que tentar adivinhar E trazer uma cor, uma representação Que seja a mais próxima possível Na opinião dele E aí acontecem variações relativamente grandes Não sei se dá para enxergar daí Mas todas essas imagens são diferentes É a mesma imagem Mas ela está sendo mostrada um pouquinho diferente Nesses três casos Porque quando ela foi representada Ninguém disse exatamente como estava sendo representada E na hora de mostrar isso Cada programa supõe de um jeito Provavelmente o que a gente nota mais aqui É que a roupa dele é bem mais clara nessa imagem E ela é bem mais escura nessa Mas daqui ela tem um contraste bem maior A gente tem partes claras e partes bem escuras É meio que uma mistura dos dois Talvez aqui dê para ver o fundo O fundo está bem diferente desse fundo do meio aqui Ele está mais branco Então você põe a imagem lá E você não sabe exatamente como que isso vai aparecer Às vezes fica mais claro Às vezes fica mais escuro Às vezes com mais contraste Às vezes com menos contraste E isso pode fazer bastante diferença Essa informação que está sumindo É uma informação que é importante para você Com relação ao tamanho da imagem Que é uma das nossas preocupações mais frequentes A gente quer colocar a imagem Mas a gente não quer que fique muita informação Existe uma série de elementos Que vão influenciar em como é que isso fica no final Mas primeiro Por que então a gente preocuparia com o tamanho? Os computadores estão evoluindo sempre Hoje a gente consegue guardar imagens bem impressionantes no computador Quando a computação gráfica começou Qualquer imagenzinha de 100% era um problema Uma dor de cabeça para qualquer um E essa evolução do hardware Acaba levando a gente a despreocupar com esse tipo de coisa Mas ainda é uma preocupação E se a gente pensar que hoje As tecnologias móveis são a moda E provavelmente vão ser a plataforma popular de computação amanhã A gente ainda tem bastante problema De capacidade de processamento e armazenamento Em sistemas móveis Então a gente pode querer tamanhos reduzidos Para mandar pela rede mais depressa A gente ainda tem bastante e-mail limitado de tamanho Mesmo que não seja limitado A gente não gosta muito de receber Quantidades gigantescas de informação no e-mail A gente tem lá o gmail, por exemplo A gente tem 7 gigas disponível Mas são 7 gigas que a gente guarda a coisa Desde 1999 e por aí E cada vez que chega um cartaz de palestra Uma foto de livro Um negocinho Vai enchendo mais Quer dizer, 7 gigas é muito Mas na prática A gente acaba usando E a gente quer reduzir as informações Às vezes a gente tem pouco armazenamento Eu preciso copiar a minha palestra no pendrive emprestado Que já tem arquivo Sobrou só um pouquinho de espaço Se as imagens são muito grandes Eu não vou conseguir copiar Vou precisar Dar um outro jeito com essa minha informação A gente ainda tem internet bastante lenta Por mais que esteja melhorando A gente ainda quer as coisas rápidas Às vezes não vale a pena colocar a informação demais lá E ficar esperando depois Então a gente quer reduzir o tamanho Que tipo de ajuste que a gente deve fazer Para ter um tamanho controlado Quais são as coisas que influenciam no tamanho de uma imagem A primeira coisa que todo mundo pensa é a resolução Eu tenho mais pontos Tamanho é maior Então eu quero menos armazenamento Eu vou diminuir o tamanho das imagens É a primeira resposta de qualquer um para isso Então aqui a gente tem um exemplo Lista de professores A gente quer colocar fotos dos professores todos Tem uns 30 professores Aí vem alguém e fala Ah não, mas se colocar 30 fotos aqui nessa página A página vai ficar muito lenta O meu servidor vai ficar ocupado Mandando essas imagens para todo mundo Quem vai procurar o professor Pede a paciência de ficar esperando as imagens aparecerem Então põe as imagens bem pequenininhas Mas aí o que acontece Você pega uma imagem dessa A cara da pessoa ocupa uns 20% da imagem Que já é minúscula E simplesmente não dá para reconhecer Se você cruzar com essa pessoa aqui Você vai lá na UFO procurar ela Se você cruza com ela no corredor A caminha da sala dela Provavelmente você não vai reconhecer Tendo olhado essa imagem antes Então o significado O sentido, o motivo da foto Está ali foi perdido E veja A gente está economizando talvez demais Aqui a gente tem um espaço grande para o texto A imagem não ocupou nem o espaço do texto A imagem ficou menor do que o texto Alguns nem têm imagem nenhuma ali Ninguém está muito preocupado se vai ter imagem Se deixar de colocar o texto Todo mundo briga Mas se você deixar de colocar a imagem Ninguém está muito preocupado Então essa é a resposta mais rápida de todo mundo Para reduzir o tamanho Mas ela é uma resposta Que não é muito boa A gente reduz o tamanho sim Mas provavelmente não com o custo-benefício Que você queria O custo de reduzir o tamanho desse jeito É muito alto A gente pode inclusive Agora estar colocando a imagem à toa A informação que eu queria passar Simplesmente não está sendo passada Uma outra forma que a gente tem Para reduzir o tamanho da imagem Então é reduzir a quantidade de cores A gente tem muitas cores na natureza A gente não consegue enxergar todas elas Mas a gente enxerga um monte Só que a gente enxerga um monte Em condições boas Na maioria das vezes A gente está olhando as coisas Em condições não ideais Pouca iluminação A gente que trabalha dentro de prédio o tempo todo A gente enxerga menos da metade Do que a gente consegue enxergar Do lado de fora, por exemplo Então talvez toda aquela informação Guardando todos aqueles milhões de cores Para representar a cara de uma pessoa Seja um desperdício A gente pode reduzir isso Nessa imagem a gente tem a foto O interior de um carro E se não me engano foram usados 256 cores Para representar essa imagem 256 cores é geralmente tido como pouca cor A gente usava bastante esse padrão 256 antigamente No começo da internet Quando o povo começou a colocar imagens Então hoje em dia você fala para qualquer um Ah, tem 256 O cara, nossa, que pouquinho Que ruim Mas a gente enxerga bem o carro Dá para ver todas as partes do carro direitinho ali Talvez a gente tenha uma sensação meio esquisita De granularidade da imagem Parece que o carro é todo cheio de relevo Ali onde provavelmente não existe Porque já que a gente tem um monte de cores Bem diferentes, próximas uma da outra A gente tem essa sensação de textura De material rugoso Cheio de pontinha Que nem concreto, por exemplo Cimento Essas coisas ásperas E tirar a quantidade de cores Então pode levar a isso Mas isso é importante Não é importante Mais do que só falar que é ruim A gente tem que ver A informação que a gente queria passar Está sendo passada 256 cores é bem menos do que 16 milhões Que é o normal Então a gente está economizando um monte de informação aí Os arquivos GIF Eles são formas de representação Que conseguem representar no máximo 256 cores diferentes E ainda é um sistema bastante popular para representar imagens Apesar de ser um sistema bastante antigo Um monte de gente usa Mesmo que você parta de uma imagem cheia de cores O que você tem no final é uma imagem como essa As cores vão estar todas juntas Para formar uma cor que não existe ali no arquivo Desde que você olhe suficientemente de longe Dá a impressão que esse monte de vermelho, azul e cinza É um cinza escuro E um terceiro elemento então Que influencia o tamanho da imagem E o mais importante deles todos É a compactação Imagem é um monte de informação Não tem jeito Então pesquisou-se muito a respeito de como compactar Como usar menos bytes para representar essa informação toda E existem soluções, existem técnicas muito boas A gente consegue reduzir o tamanho da imagem Se a gente for comparar entre o que a gente tinha normalmente Uma matriz de cores e o que a gente coloca no arquivo Para recuperar aquela matriz de cores mais tarde A gente tem taxas de compressão muito boas Tipo 10 para 1, 20 para 1, 30 para 1, 50 para 1 Isso faz uma diferença enorme Mas é uma das coisas que as pessoas menos procuram Dificilmente alguém vai pensar Bom, tem muita informação aqui Vamos compactar mais Existem várias formas de compactar a informação da imagem Mas dessas várias formas existem duas categorias principais E elas causam resultados Elas geram resultados bem diferentes Existe a compactação com perdas Que é um sistema de compactação em que você Pega a imagem, transforma em uma representação pequenininha E na hora que você for apresentar, transformar de volta Você não tem exatamente a mesma imagem que você tinha antes Você tem uma imagem parecida Por isso com perdas E tem a compactação sem perdas Em que na hora que você converte de volta para mostrar Você tem exatamente a mesma imagem que tinha antes Então um exemplo icônico de compactação com perdas é o JPEG Aqui os JPEG Eles são transformados de volta em imagens Que não são exatamente aquilo que era originalmente Quando você tira uma foto O que você vê no arquivo da imagem Não é exatamente o que a câmera viu Quando a foto foi tirada Mas o bom disso tudo É que a gente consegue escolher o tamanho Se a gente vai jogar fora um pouco de informação A gente pode jogar muita informação fora Pode jogar pouca informação fora E a gente vai chegar meio que no tamanho que a gente quiser Está muito grande? Joga um pouco mais de informação fora E aí vai ficar ruim? Essa informação jogada fora pode ser útil ou não Na hora da comunicação pela imagem De maneira geral A compactação com perdas é boa para imagens naturais Como por exemplo fotos Porque a informação que a gente vai jogar fora É uma informação que provavelmente ninguém Está prestando muita atenção mesmo Uma foto mesmo de um ambiente mais simples como esse daqui Tem tanta informação Que não tem quem consiga prestar atenção naquilo tudo A gente pode tranquilamente jogar um monte dessa informação fora E a pessoa não vai sentir a diferença Não vai sentir a falta dessa informação toda Mas para as imagens artificiais Como por exemplo Texto Se a gente tratar o texto como uma imagem Logotipos, diagramas, essas coisas Essa informação que a gente está jogando fora Pode ser notada A gente tinha pouquinha informação Jogou um tanto fora A gente sente falta daquilo que foi jogado fora Então para esse tipo de imagem A compactação sem perda é mais indicada E o sistema de compactação O sistema de imagens De arquivos de imagens Icônico para compactação sem perdas É o PNG Que é um formato livre Muita gente ainda usa GIF GIF também é dito uma compactação sem perdas Porque Supondo que você tem 256 cores As cores que você obtém no final São exatamente aquelas 256 originais Mas na prática A gente não começa com 256 cores A gente começa com 16 milhões Então essa passagem inicial Eu não sei representar 16 milhões Então eu vou converter para 256 É uma perda de informação Não é da compactação Mas é do formato de arquivo Então muita gente tem essa ideia errada De que eu vou guardar num GIF E vai estar exatamente do jeito que era antes E novamente Então a gente tem arquivos Container Onde a gente põe todo tipo de informação Em que a gente pode ter Os dois tipos convivendo Então um PDF, por exemplo A gente pode ter a imagem compactada com perda Compactada sem perda Ou não compactada Todos esses sistemas de representação Convivem num PDF Ou num arquivo TIFF também O TIFF não é mais popular Entre pessoas do dia a dia Pessoas de escritório Mas existem alguns nichos de computação ainda Em que o povo usa muito TIFF E fala-se do TIFF como se ele fosse um formato Mas ele é só um container É só uma casca Onde a gente guarda um monte de coisa E essa coisa pode estar guardada De várias formas diferentes Um outro elemento importante É que a compactação de imagens Ela tem características específicas A gente não compacta imagens Igual a gente compacta outras coisas Todo mundo tem um programinha de zip De RAR no computador Mas a gente não diminui o tamanho das imagens Zipando ou botando dentro de um RAR Se você colocar alguma imagem não compactada E fizer ela passar por um zip É claro, vai diminuir bastante Mas não vai diminuir tanto Quanto se você converter isso Para um formato de imagens Que usa compactação E se você tentar compactar Uma imagem Num formato que já está compactado Você não vai ter nenhum ganho significativo Talvez até aumente o tamanho do arquivo Porque você colocou ele dentro de um zip E o JPEG Que eu apresentei como sendo um formato bom Para imagens naturais Ele tem essa diferença fundamental De que a gente pode compactar o tanto que a gente quiser Então ele ainda pode ser uma boa escolha Para imagens artificiais Como texto, por exemplo Desde que a gente use ele com uma resolução boa Se a gente usar uma resolução boa O tipo de informação jogada fora É uma informação mais fácil de relevar Aqui a gente tem um exemplo de texto Representado como JPEG Veja que o desenho ali Quando a gente olha de perto Ele está bem longe daquele desenho Que você espera de uma letra Que foi provavelmente a informação De onde a gente partiu Para ter essa imagem E a gente tem mudanças de todo tipo Aqui uma parte interessante de notar É esse risco vertical aqui da letra D Ele meio que sumiu ali Ele caiu numa parte Infeliz, vamos dizer assim, da imagem Que estava difícil de representar Um risco vertical ali Mas o mais importante que a gente nota É que surge uma nuvenzinha cinza Em volta do texto Aqui ela está um pouco exagerada Para que dê para ver pelo projetor de longe Mas essa nuvenzinha aí sempre aparece Ela gruda letras que estão perto Ela apaga esse pequeno espacinho branco Que tem entre as viradas da letra E o texto fica extremamente legível Por causa dessa compactação Isso só vai ser mais aproveitável Se a letra for grande o suficiente Para que aqueles risquinhos pequenininhos Um perto do outro Agora fiquem grossos E costumem E passem então a ter mais significado Para o algoritmo de compactação Mas então Esse é o tipo de problema Que a gente tem com a compactação JPEG Que é uma compactação com perdas As bordas As regiões de alto contraste Que geralmente são muito importantes Em imagens artificiais Os limites Eles meio que somem ali no meio E eles se espalham por uma distância Relativamente grande Então é esse tipo de coisa Que a gente tem que evitar Uma última coisa Então influenciando o tamanho das imagens É que os arquivos de imagens Não tem só a imagem Eles tem um monte de coisa Quando você tira uma foto Na máquina fotográfica No arquivo tem a foto Tem um thumbnail Provavelmente Uma mini versão daquela foto Que é guardada De uma forma não compactada Para a sua máquina fotográfica Não perder tempo Decidindo como é que ela vai mostrar Naquele visorzinho pequenininho Uma foto gigantesca De 12 megapixels Ela vai mostrar Num visorzinho De 240x128 Se ela tivesse que calcular Escolher as cores usadas no visor Ela usaria um monte de processamento Que uma máquina fotográfica não dispõe Então ela provavelmente já guarda Isso tudo No meio do arquivo E na hora que você Está olhando as fotos Lá na máquina fotográfica Ou no gerenciador de arquivos Que aparece aquelas miniaturas do lado Ou qualquer coisa assim Provavelmente está sendo usado Essa mini imagem não compactada Que está ali junto Você também tem informações Sobre qual foi a máquina fotográfica Que tirou a foto Ou qual foi o scanner Que escaneou aquela imagem Ou anotações Às vezes a pessoa coloca anotações Na imagem dizendo Isso daqui é foto de não sei o que Tirada em tal lugar No dia tal E isso tudo ocupa espaço também Hoje em dia com o GPS Cada vez mais comum A gente ter junto da foto A localização no GPS E vamos supor Você quer colocar a foto lá Na página de pessoal Para que as pessoas vejam A cara dos funcionários Essa informação toda Não faz sentido nenhum Ela está lá só ocupando espaço E não vai ser usada para nada E por fim Então o último aspecto A considerar aí Na representação de imagens É a liberdade Que tem a ver com a A compatibilidade de imagens Porque afinal de contas Existem formatos proprietários E quando a gente usa Um formato proprietário A gente meio que está Obrigando a pessoa Que vai receber a informação A usar aquele mesmo software Não usando aquele mesmo software Talvez a pessoa Tente usar uma coisa semelhante E que pode não funcionar A gente tem isso o tempo todo Eu tenho um visualizador De PDF no Linux PDF é uma representação Relativamente aberta Mas é só relativamente No fundo é um formato proprietário E pode ser que eu acabe Colocando coisas ali Que quem vai ver Não consegue ver Porque está usando Esse sistema alternativo E essa parte é desprezada Ou é interpretada De maneira incorreta E por aí vai Um exemplo clássico De formato proprietário Em imagens É o CorelDRAW Os arquivos CDR Até pouco tempo atrás Não tinha assim Um formato legal Para representar Imagens vetoriais Que fosse aberto Então era meio que o padrão Passar imagens No formato CorelDRAW Para os outros E quem vai ver Tem que ter um CorelDRAW também Uma informação interessante É que os mais populares Estão numa área Meio cinzenta Entre ser proprietário E ser aberto Então JPEG GIF PDF São todos formatos De arquivos Que não são livres Por outro lado Não existe nenhuma Preocupação De quem detém Os direitos sobre eles De sair processando Qualquer um Que faça um visualizador De JPEG Ou de PDF Por aí vai Então a gente Tem uma relativa Segurança No sentido de que Historicamente É permitido Usar isso daí Mas Isso acaba Influenciando Eu vou fazer Um repositório De imagens Para um acervo De um museu E o negócio Tem que ficar guardado Lá por anos Essa área cinzenta De direitos autorais Pode influenciar Na decisão Será que eu vou usar Um formato Que amanhã De repente Aparece uma grande Batalha judicial E o formato Se fecha Ou eu vou Escolher uma Representação Um pouco diferente Para ter uma Liberdade um pouco maior Uma garantia De que aquela informação Pode ser acessada Por qualquer um Depois Então ali O exemplo Do PDF É que A gente Frequentemente Acha Num arquivo PDF Recursos Que só São usáveis No software Da Adobe A gente Gosta Muito de PDF É uma É um formato Tradicional É comum A gente Mandar imagens Não Sozinhas A gente não Manda o JPEG Põe o JPEG Dentro de um PDF E manda para a pessoa E isso cria um costume Uma dependência Daquele formato Que de uma hora Para outra Pode parar De estar disponível Então é uma coisa A ser considerada Também Bom E aí eu coloquei Aqui algumas Recomendações Gerais Só para Ter uma Base de partida Quando você Quiser Trabalhar Com imagem Em alguma coisa Do dia a dia A gente Experimenta Essas coisas Todas Dá uma olhada No tamanho Do arquivo Dá uma olhada Para ver se ele Imprime direito E só aí Que a gente Decide usar Mas isso é um Processo Trabalhoso Então algumas Algumas receitas De bolo Um lugar Para começar Ajuda bastante Então primeiro Usar JPEG Quando a imagem For natural A gente Costuma Receber muito Texto escaneado Que passou Se não está No JPEG Pelo menos Passou Foi JPEG Alguma vez Na vida E toda aquela Perda de informação Que a gente viu Está lá no texto E é difícil De ler o texto A gente Tem mais Compressão No JPEG Mas essa Compressão Ela é mais segura Quando a gente tem Muita resolução Que é normalmente Uma coisa também Que as pessoas Não escolhem A escanear Um documento Provavelmente Você põe Aquele 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 parâmetro Default Texto Vamos supor É 300 pontos Por polegado Apesar De seu scanner Conseguir 1200 pontos Por polegado Você põe Um pouco menos Porque é só texto Só que aí Quem colocou Esse parâmetro Default Estava pensando Que a imagem Ia ser compactada Sem perdas Depois E você vai lá E põe Ainda perde Mais um tanto O texto Some Usar PNG Para imagens Artificiais Incluindo texto As pessoas Têm um pouco De receio De PNG Porque elas Acham que o arquivo Fica grande Geralmente as pessoas Comparam PNG Com GIF E como eu mostrei O GIF Ele representa Uma quantidade Pequena de cores PNG Representa qualquer Quantidade de cores Que você queira E aí fica uma Comparação injusta O cara pega Um GIF De 256 cores E um PNG De 16 milhões E fala O GIF Compactou mais Mas não é bem assim Mude Aquela outra imagem Para 256 Você vai ver Que o PNG Fica menor Do que o GIF Então logotipos Textos Diagramas Se forem Matriciais PNG É provavelmente Uma boa escolha Mas A maioria das vezes Que a gente está Trabalhando com diagramas A gente tem a opção De não converter Isso numa imagem matricial Os programas Sempre que é um programa Que a gente consegue Clicar em partes Da imagem Arrastar E mudar a cor Mudar o tamanho Significa que ele está Trabalhando com a informação Vetorial Se a gente deixar A informação vetorial Até o fim Melhor As vezes você quer mudar Aquele documento Ou quer reutilizar Aquilo no outro A informação vetorial É muito mais Reusável Do que a informação matricial Então de maneira De maneira nenhuma Sair Vamos supor No Paint Da Microsoft Fazer os diagramas Porque isso vai ter A pior escolha De todos esses aspectos Você vai ter A imagem matricial Você vai ter Um formato Que não é apropriado Para Pequena quantidade de cores Você não vai conseguir Mudar depois E etc Aprender a usar as opções Do programa que gera PDF Como o PDF É um sistema Que a gente guarda Qualquer coisa Qualquer sistema De representação Cabe lá dentro Fica difícil A gente Controlar o resultado Eu coloquei Um monte de imagem Na minha apresentação E eu vou agora Fazer um PDF Para deixar na internet Eu quero que esse PDF Seja pequenininho Mas Como é que eu faço Para tirar um pouco De informação Dessas imagens Só o programa Que gera o PDF É que tem controle Sobre isso Não dá para você Criar alguma regra externa Do tipo Porque eu pus o JPEG No editor de texto Ele vai JPEG Para o PDF Ou porque eu pus PNG No editor de texto Na hora que ele for Para o PDF Ele vai com PNG ainda Hoje em dia Os geradores de PDF Estão sumindo Com os controles Tem o botãozinho Para gerar PDF Você aperta e pronto Não tem Por exemplo No LibreOffice Não acho mais opção Nenhuma Você aperta o botão E torce Para ficar bom Mas Ainda existem programas Se você tem um desses É sempre bom Dar uma lida Como é que eu digo Que eu quero compressão Com perda Como é que eu digo Que eu quero compressão Sem perda E aí Então a gente vai ter opções Do tipo Se for uma imagem Com mais de 500 cores Eu vou usar Compressão com perda Porque eu estou supondo Que é uma imagem natural Se for uma imagem Com poucas cores Eu vou usar Compressão sem perda Se for uma imagem Com menos de 16 cores Eu vou converter Para duas cores só E aí usar Compressão sem perda Esse tipo de opção É comum Nesses geradores De PDF E eles dão um controle Sobre como que a sua informação Vai ficar guardada E evitar salvar várias vezes No sentido de Pega a imagem Mexe e salva Depois abre Continua mexendo e salva Depois abre Continua mexendo e salva Ou o famoso Ctrl C, Ctrl V Eu quero colocar O logotipo da empresa Num monte de coisa Ao invés de ter Um logotipo original De onde eu copio Toda vez que eu vou precisar Eu pego o primeiro documento Com o logotipo que tem Dão um Ctrl C, Ctrl V Ali, estico, mudo A gente está sempre mudando Salvando, mudando Salvando, mudando Salvando O fulano que recebe Esse documento Faz a mesma coisa Um ano depois E vai mudando Mudando E de repente A gente não sabe Mais que empresa Que é o logotipo Já está irreconhecível Sempre que a gente puder Partir da informação boa E parar ali Na primeira mudança Melhor Imagens não são boas Para representar texto Então Não sei Se é um problema Com todo mundo Mas lá na UFLA Por exemplo A gente recebe Muito documento escaneado A secretária vai No editor de texto Escreve Imprime Alguém assina Depois escaneia E manda o escaneado Por que não Deu um Ctrl C, Ctrl V Põe no e-mail E coloca O texto é muito melhor Para representar texto Do que a imagem A gente não precisa Vamos supor Ver que tem uma assinatura Às vezes até a assinatura É falsa Uma imagem colocada Ali em cima do documento Para ter essa sensação De que aquele documento É verídico Existem outras Outras alternativas Para isso Ou então Na hora de fazer diagramas A gente vai colocar Aquelas flechinhas Isso daqui é tal coisa Isso daqui é aquela outra coisa E a gente acaba colocando Imagens para esse texto todo Sendo que a gente poderia Talvez colocar texto Num editor de texto Como o OpenOffice Você vai lá Põe a imagem E você anota por cima Desenha flechinhas Põe um caixinho de texto E aí A parte que é imagem Continua imagem E a parte que é texto Continua texto Os editores de texto Podem retirar A compactação da imagem Então na hora que a gente Coloca no meio Do documento A imagem Alguma transformação Foi feita E não tem como A gente saber Qual foi a transformação Feita Se a gente conhecer O software direito Então não é porque Eu coloquei um JPEG Pequenininho No meu documento Que o meu documento Aumentou um pouquinho Ele pode ter aumentado Um montão Porque o editor de texto Descompactou aquilo Escolheu uma outra forma De representar E guardou de novo E o JPEG Com taxas de compressão Baixa Tem um alto custo E baixo benefício Esse é um Costume Também Das pessoas Na hora de salvar No JPEG Costuma aparecer Uma caixinha de diálogo Dizendo Isso aqui é muita qualidade Ou pouca qualidade No GIMP Por exemplo Tem um número Entre 0 e 100 E você Mexe ali Para dizer Mas o software Costuma sempre Chamar a atenção Para a qualidade E não para o tamanho A relação é inversa Quanto mais qualidade Menos tamanho Mas não é linear Então se você Tem bastante qualidade E quer pôr um pouquinho Mais de qualidade Você não põe um pouquinho Mais de tamanho Você põe muito mais tamanho Então A alternativa Meio que Defoe de todo mundo Que é Põe qualidade máxima 100 95 Isso provavelmente É um grande desperdício Se você colocasse 90 Você ia ter um arquivo Muito menor E provavelmente Ninguém vai sentir A falta Daquela informação No máximo Assim 95 Para uma imagem Que você quer Realmente Que seja de qualidade Que vai ser usada Várias vezes depois Numa compressão JPEG Num sistema Igual ao GIMP De 0 a 100 Passou de 95 Só um programa De computador Para conseguir dizer Qual a diferença Das imagens Mas o tamanho Já é uma coisa Mais significativa De 95 Para 96 Para 97 Tem um aumento Significativo de tamanho Então É Preocupar um pouco menos Com essa informação Jogada fora Especialmente Se você pode guardar Uma cópia original Da imagem Com toda a informação E deixa o JPEG Pequenininho 60 70 Geralmente É mais do que suficiente Para uso no dia a dia De colocar gravura Num documento Uma coisa assim Então escolhas saudáveis São Se você quer um documento Que seja editável Um formato de editor de texto Tipo ADP Um documento não editável Um PDF É um déjà vu Não falei muito do déjà vu O déjà vu É meio que uma alternativa Ao PDF Um sistema que você guarda Um monte de coisa lá Texto, imagem Imagem compactada Não compactada Só que ele é livre Ele não é muito popular Mas eu tenho a impressão Que ele está se popularizando Outro dia Eu vi Por exemplo Num site De um fabricante eletrônico Os manuais da TV Disponibilizados em déjà vu Só que é disponibilizado Daquele jeito Tem que usar o plugin Do internet Explorer Não tem um arquivo déjà vu Você tem que Ter todo um sistema Lá que eles acharam Que melhorava Porque eles acharam Que ninguém é capaz De baixar um visualizador De déjà vu Para o computador E abrir o arquivo Mas está ficando comum Ele é livre Ele compacta bem Ele é em vários Em vários pontos de vista Superior ao PDF Documentos escaneados Então preferir alguma coisa Tipo déjà vu PDF PNG indexado Um texto Se ele não for Um monte de páginas Provavelmente ele é muito melhor Como uma imagem Do que como um PDF A grande vantagem De a gente colocar a imagem No PDF E mandar para os outros É que se é um monte de imagens Está tudo ali juntinho Enquanto que se você mandar Isso como JPEG Ou PNG Vai estar tudo separado E a pessoa tem que Cuidar disso Por conta própria Mas se for uma Muito melhor mandar Um arquivo PNG Do que um arquivo PDF Quando eu digo PNG indexado Significa que São poucas cores Geralmente os scanners Eles têm Essa seleção automática Um programa de scanner Te pergunta Se está escaneando uma foto Se está escaneando um texto Um texto com gráfico Texto colorido Texto monocromático E aí ele faz esses ajustes Automaticamente Nem todo software Por exemplo O XCN Não é muito automático Tem que ir lá Excetar as coisas Meio que na mão E aí você escolhendo Poucas cores Então o seu PNG Fica bem mais vantajoso Do que outros formatos Vai colocar a imagem Na internet PNG JPEG Todo mundo já faz isso Mas O PNG É um pouco deixado de lado Ainda As pessoas acabam Preferindo usar GIF Do que PNG Print screen É sempre bom Usar PNG indexado Uma tela de software Tem poucas cores Então você Diminui a quantidade de cores Guardando um PNG Vai ficar pequenininho Vai ficar igualzinho Exceto pelas cores Talvez Hoje em dia É muito comum Colocar aquela barra Com gradiente de cores Na janelinha Mas Sumir aquele gradiente De cores da barra Não é muito importante O que a gente quer ver É o texto Os botõezinhos Quando a gente faz Se um JPEG Os rótulos Os botõezinhos Somem Tudo A gente fizer em PNG Vai estar tudo lá Bonitinho E sempre que possível Deixar os diagramas Direto no editor de texto Não faz no programa de imagem Para depois colar a imagem Faz no editor de texto Que aí vai estar Tudo vetorial Na hora de imprimir Vai sair as linhas Todas retinhas Não vai sair aquelas Sombrinhas Aqueles serrilhados Todos E a informação É bem mais visível E bem mais trabalhável Então é isso Que eu tinha para apresentar Se alguém quiser Perguntar alguma coisa Porque eu trabalho com imagem Copia a imagem do software Por exemplo Portal dos Convênios Para colocar dentro de manual E dentro de EAD Aí vem essa perda de qualidade Que você está falando O que que você me aconselha, então? Os conselhos? Aqueles lá São bem aqueles Diagrama uma coisa Foto é outra Print Screen Deixa eu até voltar lá Eu coloquei meio Isso Eu coloquei meio as coisas Que a gente vê No dia a dia Em documento mesmo Mas, por exemplo Como é que eu faço Eu tenho um Print Screen Como é que eu faço PNG indexado Ou Eu recebi já ele de alguém Não fui eu que fiz Isso é muito comum também A gente recebe um monte de imagem E tem que pôr no documento Como é que eu sei Que ele está indexado? Aí o melhor Talvez seja Entender Conhecer um software De edição de imagem Tem GIMP instalado Nesse computador? Eu posso mostrar Um Menuzinho do GIMP E aí conhecendo Onde que estão Essas opções Como é que eu reduzo As cores Como é que Eu escolho O sistema Essas Essas regras São mais fáceis É Aumentar sem perder É um negócio Meio utópico Mas A gente Mantendo A representação Do melhor jeito Essas perdas São mais São menos significativas A maior recomendação É evita ficar salvando Toda hora Edita, salva Edita, salva Então Dependendo do editor de texto Por exemplo Você coloca a imagem E diz quanto que você Quer que ocupe Na hora que vai imprimir Isso é melhor Do que aquele editor de texto Que você coloca a imagem E fica puxando os cantinhos Para Para ajustar Ali na área visual Porque o programa Não sabe Na hora que vai imprimir Se vai ser uma impressora De alta resolução De baixa resolução Então ele tem que dar um jeito E esse jeito genérico É sempre Pior do que o jeito específico Mas Então um programa Como o GIMP Ele vai te dar Todas as informações Você pode Abrir uma imagem Perguntar quantas cores tem Ele Não vai te dizer O formato Porque as vezes Acontece também A gente recebeu uma imagem Ela está .jpg Mas ela é uma outra coisa Eu quero saber Se está usando Um sistema de compressão Com perda ou sem perda Aí já é mais difícil Eu pessoalmente Eu uso linha de comando Tem aquele programinha File Do Linux Que Você dá um arquivo qualquer E ele tenta adivinhar Que tipo de informação Que está lá dentro Quando é um arquivo de imagem Ele dá todos esses detalhes Olha isso aqui é um arquivo jpeg No formato tal Porque existem vários tipos de jpeg Ou um png Tem tantas cores Etc Outra coisa Então Não É Então aqui a gente tem uma imagem no GIMP, na hora que a gente vai salvar a gente tem todas essas opções, a gente não tem aqui um tipo de arquivo, porque o GIMP usa o nome, na hora que você põe o nome .png ele salva no formato .png, na hora que você põe .jpg ele salva no formato .jpg. Depois que eu coloquei o nome, ele tem então as opções, e tem aqui as configurações avançadas, que é onde está a maior parte dessas coisas. Veja, esse GIMP aqui, não dá pra ver, ele tá com uma resolução padrão de 85, que é uma resolução boa. A não ser que você queira imagens de alta qualidade pra guardar num repositório de mais uma coisa assim, 85 provavelmente é até mais do que você precisava. isso é controlável, então cada GIMP vai ter um padrão aí. Isso daí é um número que vai até 100, mas o interessante é que ele te mostra como vai ficar a imagem e qual o tamanho que a imagem vai ficar também, se você pedir. Então eu ponho aqui, exibir pré-visualização, que é essa janela aqui né, acho. É. Então essa é uma imagem de 640x400, o que é pouco pra uma foto, mas é mais ou menos o que a gente queria iria pra web ou pra colocar uma ilustração num documento. E se eu colocar aqui uma qualidade de 10, é um arquivo minúsculo, 6K. Pra você que tá vendo o projetor aí, não fez diferença nenhuma. Eu que tô vendo aqui no monitor, ele começou a aparecer uns pedaços brancos dentro dos riscos pretos. A gente consegue perceber a nuvenzinha em volta do risco preto né, porque isso é uma imagem artificial. Mas dá pra ver o quanto de espaço pra gente brincar tem entre o que é padrão, que aqui é até mais baixo do que o normal, eu vejo frequentemente 90 como valor padrão, e 10, que é um valor assim, pra baixo de 10 começa a ficar perigoso né, começa a sumir as coisas. Então a gente tem bastante espaço pra experimentar. E tem uma série de outros elementos de qualidade e tamanho aqui, que são menos conhecidos. Provavelmente só de aprender isso daí já é suficiente. Mas esse subamostragem aqui também tem a ver com qualidade e tamanho. Aqui ele tá o menor tamanho possível. Que é normalmente o que a gente usa, a não ser então que seja uma imagem muito especial, que a gente quer guardar num repositório, etc. Esse uniformizar aqui, ele faz pouca diferença no tamanho e na qualidade. Ele dá uma embaçada na imagem. Então isso pra fotos, coisas assim, isso não é muito bom a gente colocar um valor alto ali. Mas quando a gente tem, vamos supor, um diagrama, um desenho né, imagina esses desenhos que passam na televisão, desenho animado. Não é uma imagem natural. Tem várias regiões de alto contraste. Mas também não é uma imagem tão simples quanto um diagrama. Quando a gente compacta bastante, a gente tem as cores que eram bem uniformes, agora começam a ficar meio esburacadas né, elas começam a mudar de uma maneira diferente. E esse uniformizar com essa embaçada, ele dá uma ajuda boa nisso. Então por exemplo, várias pessoas tem essa regra padrão de que se for um desenho desse tipo, salva com GIF. Mas JPEG até que vai bem com isso, desde que você aumente esse valor aí. Esse método DCT aqui também dá uma relação qualidade e tamanho, só que também é pouco significativo. Então ninguém preocupa muito com isso. Provavelmente o mais importante aqui, além daquele de qualidade, são esses várias caixinhas aqui de metadados, informação extra. A gente tem uma caixinha aqui com texto. Veja que se eu tivesse salvado sem falar nada, esse comentário teria ido automaticamente para a imagem. Não é nenhuma quantidade grande de informações, mas é um texto que está indo, precisa de uma marcação, que ali venha um texto, etc, etc. Miniatura, progressivo, tudo isso é um monte de informação extra que a gente coloca e que provavelmente não vai precisar. Porque essa imagem, se ela é parte de um documento, só vai ser usada para impressa e esses metadados não vão aparecer nunca. Então a gente vem aqui e tira tudo. Se fosse uma foto assim, que a gente está realmente tirando informação, daria para ver o tamanho diminuindo bastante ali em cima. Como eu acabei de fazer ela e não tem nada, não fez muita diferença. Esse otimizar aí, ele não é metadado, a gente costuma deixar ele sempre. Então esses elementos do programa que vai gerar a imagem são mais importantes para a gente escolher. Se eu quero compressão com perda, geralmente JPEG. Sem perda, geralmente PNG. Eu quero diminuir as imagens, diminuir as cores. Eu fiz um diagrama aqui, não tem cor nenhuma. No GIMP é aqui, cores... Vamos supor... Mapear com paleta? Não, não é isso. Estou acostumado com o GIMP em inglês. Estou acostumado com o GIMP em inglês. Vamos fazer... Aqui, modo. Então tem o modo RGB, que é um modo que usa 16 milhões de cores diferentes. Que é normalmente o modo default, porque qualquer coisa vai ficar boa nele. Apesar de às vezes ficar muito grande, mais grande do que devia. Tons de cinza, se for texto, assim... Um diagrama preto e branco, tons de cinza vai diminuir para 256 tons de cinza. E vai dar uma redução boa de informação. Então você reduz aqui primeiro, tons de cinza, e depois salva como JP, como PNG. Salva. Vai vir aqui as opções do PNG. No PNG você pode notar que também ele te dá uma opção de nível de compressão, compactar muito ou pouco. Como no PNG a gente não perde qualidade, a gente costuma deixar sempre no máximo. Isso vai fazer com que a compactação demore alguns milissegundos a mais, que num computador a gente não está preocupado com isso. E provavelmente é interessante tirar aqui os metadados. Nenhum comentário, não dizer quando foi criado, não informar qual a resolução, só a imagem. E aí dá mais uma reduzida. Se eu quero saber aqui no GIMP quantas cores tem... Propriedades da imagem. Espaço de cor, tons de cinza. Então eu sei que são poucas cores, são só os tons de cinza que estão sendo guardados ali. Se eu desfizer a minha mudança... Vai aparecer ali espaço de cor, cor RGB. Essas outras informações, como o tamanho na memória, também ajudam a entender se tem muita informação ali ou pouca. Deu uma ajuda já? Bom gente, mais alguém em outra regional quer comentar alguma coisa? Acho que os auditores estão vazios. Bom, então em nome do Comitê Regional de Software Livre e do CISLE, gostaria de agradecer ao Bruno, nosso convidado, pela palestra administrada hoje. E estender o convite também para os próximos eventos que a gente está organizando. Agradeço também aos presentes aqui, assistindo a palestra e todo mundo que está acompanhando pela internet. Nós vamos aproveitar também para divulgar o próximo evento do CISLE, que é o Seminário Tecnológico, que a gente realiza todo mês, cada mês com um tema específico. Nesse mês o tema vai ser a inclusão digital, pegando carona no dia nacional da inclusão digital, que é dia 27. O evento nós vamos realizar no dia 29 e nós vamos ter uma pequena diferença em relação ao que os seminários são feitos normalmente. Porque em geral a gente tem palestras, que vem de 8 até 5 horas da tarde. Nesse mês nós vamos dar palestras na parte da manhã e na parte da tarde vão ser oficinas, que vão acontecer em cada regional do SERPRO. E essas oficinas vão poder ser acompanhadas presencialmente, cada regional tem um tema. E pode ser acompanhado também pela internet. Vou pedir desculpa também ao pessoal que está acompanhando pela internet, que a gente não está podendo acompanhar o Twitter hoje e o e-mail. E as perguntas que eventualmente forem enviadas a gente repassa para o Bruno. Vamos pedir um apoio para ele aí. Então é isso. Obrigado todo mundo. Até a próxima. Tchau.